Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, gente, temos uma missão aqui a ser cumprida. Vou mostrar pra vocês e vou explicando. Bom, gente, a nossa missão hoje é aqui nesse guarda-roupa. Como vocês podem ver, ele tá lotado de coisas. Só que eu vou desocupar ele. Eu vou desocupar essa parte aqui, porque eu quero deixar pro bebê. Então, minha missão é organizar tudo pra cá. Essas roupas minhas que estão aqui, eu quero trazer todas pra cá. E quero disponibilizar duas gavetas. Então, eu vou ficar só com a última de baixo. E as outras coisas, as outras partes, eu quero deixar pro bebê. Pra poder organizar as coisinhas dele, pra ficar bem legal. Então, nossa missão hoje é essa. Então, bora lá! Já quero pedir pra você, que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like nesse vídeo, porque é muito importante. E vamos pra mais um vídeo. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto